Se a Ana rodar o botão do forno 135 graus para a direita, em que posição ficará o botão? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ela está a rodar o botão 135 graus. E para que lado está ela a rodar o botão? Ela está a rodar o botão para a direita. Então, aqui temos o botão na posição de topo, este botão vermelho, na posição de topo como no relógio. E vamos rodar o botão para a direita. E quanto para a direita? 135 graus. Então, este botão vai rodar até atingir os 135 graus. Então, quando começamos a rodar, como podemos saber quando parar de rodar o botão? Quando é que atingimos os 135 graus? Bom, poderíamos usar um transferidor. Poderíamos usar o nosso transferidor e medir 135 graus. Mas, neste caso, não podemos fazer isto porque não temos um transferidor. Então, vamos usar outra informação. Há algo que saibamos sobre ângulos de forma a conseguirmos resolver isto. Uma coisa que sei. Um ângulo que vemos muitas vezes é um ângulo com uma amplitude de 90 graus. E um ângulo com uma amplitude de 90 graus, se começarmos no topo, para onde aponta o botão, e rodarmos 90 graus, vamos ficar com um ângulo como este. Um ângulo em que podemos pôr um quadrado aqui no vértice para significar que mede 90 graus. Bom, é como um ângulo quadrado. Então, isto é um ângulo com uma amplitude de 90 graus. Então, regressamos ao nosso botão. Se começarmos no topo, se rodarmos 90 graus, então, começamos aqui no topo e vamos até aos 90 graus. Acabaremos na posição de forno baixo. 90 graus. Mas não queremos 90, queremos 135, que é mais do que 90 graus. Aqui tem uma pista. Sabemos que vamos mais além da posição de forno baixo. Não sabemos ainda quão mais além. Definitivamente, vamos passar a posição de forno baixo. Poderíamos usar outro ângulo para ajudar. O ângulo raso, 180 graus. Para um ângulo com uma amplitude de 180 graus, também começa no topo, onde está o nosso botão do forno. Teremos de percorrer todo o caminho até alcançar um ângulo raso, como este. Então, mais uma vez, olhando para o nosso botão, se começássemos no topo e percorrêssemos 180 graus, acabaríamos a apontar para baixo na vertical, na posição de forno médio. Isto seria 180 graus. Então, mas onde se localizam os 135 graus? Bom, os 135 graus localizam-se a algures entre 90 e 180. 90 foi não rodar o suficiente. E 180 foi rodar demais. Então, queremos algo no meio. E que posição do botão do forno está no meio de 90 e 180? Bem, aqui no meio deles temos a posição de forno médio-baixo. Então, rodar o nosso botão até 135 graus para a direita irá colocá-lo na posição de forno médio-baixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí